Saudações, investidores. Bitcoin agora com a tela 23.150 dólares. Bitcoin que tenta passar dos 24, mas é barrado, e hoje a gente teve uma queada ali para os 23 novamente. Meu principal objetivo no vídeo foi você tentar entender se a gente tem força para continuar essa alta, indo para os 25, ou se a gente vai ter queda, enfim, uma correção mais forte a partir daqui. Vou tentar responder essa pergunta no vídeo de hoje junto com você. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. A gente vai discutir aqui um pouquinho sobre o que aconteceu com o preço nesse momento. De novo, foi barrado ali nos 24 mil dólares. Vamos falar sobre suportes importantes também e as minhas perspectivas para as próximas horas e dias. Também quero, obviamente, falar sobre o S&P 500 que está caindo hoje e está atrapalhando o Bitcoin. E vamos atualizar aqui o sentimento que deu uma piorada nas últimas horas, mas a gente vai discutir um pouco sobre toda essa situação, beleza? E no final a gente olha aqui onde as instituições estão colocando as ordens, já que vai ser decisiva essas próximas horas, beleza? Mas vamos lá. Antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Beleza, Investidores, primeiramente, no 4 horas é importante a gente entender que o Bitcoin continua numa tendência de alta muito clara, tá? A gente continua formando topos e fundos ascendentes aqui. E a situação me parece confortável para o preço, desde que a gente não perca essa região de suporte aqui no curto prazo, tá? Se a gente começar a fechar abaixo dessa região dos 22.800 dólares, para mim é um mau sinal, seria um sinal de demonstração de fraqueza aqui, que poderia levar a gente para, enfim, fazer uma correção, né? Afinal, a gente estaria formando um padrãozinho aqui não muito bonito, né? Isso aqui seria uma bearish rising wedge, que se for rompida para baixo, a gente pode ter problemas. Então, cuidado com os 22.800. Começou a fechar abaixo dos 22.800, eu vou olhar para uma possível correção mais forte aqui, para o preço, quem sabe, no mínimo, para essa região ali dos 22.300, onde a gente tem um fundo. Se perder esse fundo, caras, aí eu olharia para uma correção abaixo dos 22.000 dólares, retestando aqueles topinhos ali nos 21.800, que a gente brigou por tanto tempo, né? Onde aqui a gente pode ter uma nova oportunidade de compra no Bitcoin, pensando no 4 horas, pensando no diário, beleza? Pode ser um trade que a gente vai fazer. Além disso, é importante a gente entender que a gente até fez um trade ali na sexta-feira, né? Eu acho que foi um trade bacana, levando em consideração esse rompimento, já realizando boa parte desse trade, e no momento a gente fica realmente de olho para ver se o preço vai ter força para, primeiro, se manter acima desses 22.800 e depois passar de algumas resistências fortes no curto prazo, que a gente vai discutir agora, tá? De noite eu explico um pouco mais sobre esse trade no Bitcoin que a gente fez no quadro, né, que a gente até ficou um tempo sem fazer, mas vamos voltar a fazer, mostrando trades reais dentro do escritório, né? O estudo de caso. Mas, beleza, no curto prazo aqui, eu vejo uma situação um pouco complicada no Bitcoin por causa desse volume grande que a gente teve de queda aqui de manhãzinha, tá? Quando a gente traça esse Fibonacci do topo, que foi lá próximo dos 24.000 dólares, eu já começo a ver algumas zonas de resistência aqui no Bitcoin, zonas um pouco complicadas, tá bom? Mas eu destaco principalmente essa região aqui entre esses 23.300 dólares e a região dos 23.600, beleza? Essa zona de grande volume, essa zona mais complicada. Passou aqui desses 23.600, provavelmente a gente deve ter um rompimento para cima, indo para além dos 24, quem sabe, enfim, testar naquela região dos 25.000 dólares, beleza? Então, assim, acho que claramente a situação do Bitcoin está bem clara, tá? A tendência ainda é de alta, a gente tem uma maior probabilidade de alta desde que a gente se mantenha acima dos 22.800. Aos poucos, a gente vai realizando, aos poucos, a gente vai colocando dinheiro no bolso à medida que mais e mais pessoas vão comprando e mais e mais pessoas vão ficando otimistas. Para quem não realizou, eu olharia para essa região entre os 23.300 contra 23.600 aqui, com o potencial zona para você colocar um pouco mais de dinheiro no bolso. Mas fazer shorts, cara, é uma situação um pouco complicada para fazer shorts. Nesse momento, eu não faria no Bitcoin, tá? Eu olharia para, pô, se a gente vier aqui, a gente procurar algumas altas para fazer shorts, já que a gente já realizou grande parte dos longos que a gente estava, a gente fica de olho sim. Agora é para operar para os dois lados, tá bom? Já que a gente vai ter essa zona um pouco mais complicada. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouco sobre o sentimento, para mim o sentimento continua interessante, tá bom? A gente tem aqui um aumento do nosso Open Interest nessa tendência de alta que a gente estava formando a partir dos 22.800 dólares, até onde a gente fez a nossa compra na sexta-feira. E eu acho que enquanto a gente se mantiver justamente acima dessa região dos 22.800, a situação é confortável. Perdeu ali, cara, começou a complicar, tá bom? Mas como você pode ver, a gente ainda tem esse suporte do Open Interest, principalmente nessa região, até esses 22.800. E quando a gente começou a corrigir agora, olha só, o Open Interest está caindo, tá bom? Então, o que é essa queda no Open Interest dita? Ela dita que não é um comprimento confirmado para baixo. A gente pode estar simplesmente fazendo uma correção do movimento de alta, tá bom? Essa queda no Open Interest dita que a maior probabilidade é isso. A gente tem um aumento aqui também do nosso Long Short Rate, o que não é muito bom, mas não preocupa justamente por causa desse nosso Open Interest em queda, Beleza? Outro ponto interessante que a gente pode mostrar é que a gente tem uma divergênciazinha bullish em relação ao que o preço está fazendo neste momento aqui e onde ele estava nos últimos dias. Ou seja, muita gente acabou vendendo, né? Então, a gente está no preço num patamar superior ao que a gente estava lá na sexta-feira, no sábado, e tem mais pessoas que venderam a mercado. Então, isso aqui é um bom sinal. Inclusive, quando a gente olha aqui um delta nesse uma hora de quase 400 milhões de dólares, é um sinal interessante aqui, beleza? E, além disso, obviamente, liquidação. Impressionante como as pessoas não aprendem, galera. As pessoas, elas não colocam stop, elas são liquidadas, não tem nada pior que você pode fazer pensando assim operacionalmente de maneira eficiente, tá bom? Tomar stop faz parte, acontece, mas ser liquidado não faz parte, não acontece. Quem está fazendo isso simplesmente não entende como fazer os trades, né? Afinal, você está perdendo dinheiro, né? Você está dando dinheiro para a exchange, já que as liquidações não são eficientes no ponto de vista de realmente dinheiro operacional. Você tem que colocar o stop antes da sua liquidação, beleza? Tranquilo. Investidores, então é isso, tá? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o book aqui. Nesse momento, né, a gente tem um book... Temos que segurar o fundo ali dos 22.300 dólares, tá bom? Então, além dos 22.800, essa região dos 22.300 é uma região importante que as instituições estão tentando segurar. Destaco aqui também o fundo nos 22.900 dólares, tá bom? Já falando de ordens vendedoras, tem uma ordemzinha ali nos 23.450, pode ser a zona de distribuição para você colocar um pouco mais de dinheiro no bolso, como eu te disse, ou para você encontrar shorts nas altcoins. No bitcoin eu não cogitaria, beleza? Falando um pouco sobre o book agregado aqui, destaco para vocês que nesse momento aqui, no 1% tem uma neutralidade, tá? E no 2,5% também. Então, parece um preço justo essa região dos 23.100 e 23.200 que a gente está brigando aí, né? Não tem muita instituição tentando vender ou comprar. Está basicamente igual aqui para os dois lados. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Volto aqui no vídeo da noite ou dependendo da volatilidade, onde no vídeo da noite eu vou explicar para vocês por que a gente fez um trade a favor da tendência de alta do bitcoin. e vamos mostrar um pouco como funciona dentro do escritório com mais um estudo de casos, beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade ou de qualquer maneira antes das 8 horas tem vídeo aqui. Então, até lá. Até lá.